Durante muito tempo, essa foi a cena mais comum na praça de esportes radicais em Teresópolis. Portões fechados e total descaso com o estado da pista e dos nossos atletas. Mas com o novo quadro político da cidade, a situação parece estar mudando. Os portões estão abertos e o horário de funcionamento da pista aumentou, melhorando o tempo de treino dos atletas da bike e do skate. Então, qual será o motivo das rodinhas paradas e as bikes encostadas? Além do maior tempo de funcionamento da pista, a nova Secretaria de Esportes marcou o primeiro de muitos mutirões para a limpeza do espaço. E como não podia faltar, a galera chegou junto para a melhoria e manutenção da pista. Eis aí o motivo das rodinhas paradas. Eis aí galera, estamos aqui na Praça de Esportes Radicais. A galera se reuniu aí para poder fazer a limpeza, a pintura. Somos usuários, valorizamos o nosso local, a nossa pista. Além da limpeza, a Secretaria de Esportes aproveitou o bom tempo para fazer uma pintura temporária na praça. Já que a ideia é que seja feita também a reforma da Praça de Esportes Radicais. Mas para isso acontecer, não só a Secretaria de Esportes precisaria se movimentar, mas também a Secretaria de Obras do município. Ficamos com uma boa impressão da nova gestão e que não seja apenas um fogo de palha, mas que haja de verdade um compromisso com o atleta teresopolitano. E depois de tanto varrer, bora para o rolé porque ninguém é de ferro. Obrigado aí pela presença de vocês. Agradecer ao pessoal do Clube Radical que está aí presente, fazendo a cobertura. É isso aí, a galera do skate do BMX reunido para a melhoria da pista aí.